Vivendo dessa maneira, continua é besteira, não adianta não O que passou é poeira, deixa de asneira, que eu não sou limão Foi de conversa em conversa, você tá reanjando, jeito de brincar Foi de palata a lada, você tá querendo separar Parece até que o destino viu-se com você, só pra limão tratar Pois cada dia que passa, é mais uma documenta que eu deixei ficar Nosso viver não adianta, é melhor juntarmos nossos tragos Arrume tudo que é seu, eu vou separando os meus farragos Vivendo dessa maneira, continua é besteira, não adianta não O que passou é poeira, deixa de asneira, que eu não sou limão Foi de conversa em conversa, você vai reanjando, jeito de brincar Foi de palata a lada, você tá querendo separar Parece até que o destino viu-se com você, só pra limão tratar Cada dia que passa, é mais uma documenta que eu deixei ficar Nosso viver não adianta, é melhor juntarmos nossos tragos Arrume tudo que é seu, eu vou separando os meus farragos Vivendo dessa maneira, continua é besteira, não adianta não Não, 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 o que passou é poeira, deixa de asneira, que eu não sou limão Nosso viver não adianta, é melhor juntarmos nossos tragos Arrume tudo que é seu, eu vou separando os meus farragos Vivendo dessa maneira, continua é besteira, não adianta não Não, não, o que passou é poeira, deixa de asneira, que eu não sou limão Não, não, o que passou é poeira, deixa de asneira, deixa de asneira, que eu não sou limão Obrigado.